É dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem O garanhão do pó, a pegada que é bruta Nós não usa jacaré na blusa, é na bota que nós tá no pé Vem com nós que não tem frescura, o sistema é do jeito que é Vem que aqui a pegada é bruta, sistematicamente matuta Que nós leva a vida do jeito que quer, cachaça, banheiro, piseiro e mulher É dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem Os calbóis que elas gostam, os pião que elas querem Dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem É dos calbóis que elas gostam, o pião que elas querem O céu no CDS, o Moral em São Paulo Nós não é de levar de sapouro, nada nós tem que ser com respeito Nós não baixa a cabeça dos outros, quando tamo no nosso direito Nem boizada quer bater de frente, tamo vendo que isso é despeito Nós não ligar pro que vocês pensam, essa é nossa essência, nós bate no peito É dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem É dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem Atenção, pleboisada É dos calbóis que elas gostam, os pião que elas querem É dos calbóis 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 que elas querem Me pareu com o seu sentimento Tá com saudade, tá? Não quero mais voltar Me cansei, vou sair pouco de família A gente começou tão bem Você era o meu neném Meu denguinho, pedaço de mau caminho Prometemos até casar Até louca você ficar E agora E agora Quer jogar tudo pro ar Tudo que se faz É que se paga Você vai colher o que plantar Tá com saudade, tá? Quer vir me procurar Vá pra puta que pariu com o seu sentimento Tá com saudade, tá? Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Me cansei, vou sair pouco de família Tá com saudade, tá? Quer vir me procurar Vá pra puta que pariu com o seu sentimento Tá com saudade, tá? Não quero mais voltar Me cansei, vou sair pouco de família Aqui não, GG Se balança, se balança, se balança A pinga acabou E agora Desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou A pinga acabou Tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo Se balança, se balança Se balança, se balança E vou me forro O garanhão do forro A pegada aqui é puta Dentro do meu carro tem um litrão Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Fico embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora Minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhava Tudo que eu sonhava Ela destruiu Agora o que resta dessa vida Pra curar essa ferida É tomar a pinga de barril A pinga acabou E agora Desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo Dentro do meu carro Tem um litrão Depois que ela foi embora Fico embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora Minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhava Ela destruiu Agora o que resta dessa vida Pra curar essa ferida É tomar a pinga de barril A pinga acabou E agora Desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo A pinga acabou E agora Desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou A pinga acabou Tô sofrendo Desce outro litro aí Meu coração está doendo Se é pra chorar eu também choro Se é pra beber então eu perco Se é pra sofrer então eu soco Com essa paixão dentro do peito Se é pra amar eu também amo Se respeitar também respeito Se é pra trair então eu traio Se é pra deixar então eu deixo Melhor a gente se acertar E abrir logo o jogo E abrir logo o jogo E abrir logo o jogo Pois eu já sofri demais Não quero sofrer de novo Para o nosso amor dar cedo E sair desse sufoco Tudo que você fizer Tudo que você fizer Eu vou te fazer em dobro Se é pra chorar eu também choro Se é pra beber então eu perco Se é pra sofrer então eu soco Com essa paixão dentro do peito Se é pra amar eu também amo Se respeitar também respeito Se é pra trair então eu traio Se é pra deixar então eu deixo Melhor a gente se acertar E abrir logo o jogo Pois eu já sofri demais Não quero sofrer de novo Para o nosso amor dar cedo E sair desse sufoco Tudo que você fizer Eu vou te fazer em dobro Se é pra chorar eu também choro Se é pra beber então eu perco Se é pra sofrer então eu soco Com essa paixão dentro do peito Se é pra amar eu também amo Se respeitar também respeito Se é pra trair então eu traio Se é pra deixar então eu deixo Se é pra deixar então eu deixo Se é pra chorar eu também choro Se é pra beber então eu perco Se é pra sofrer então eu soco Com essa paixão dentro do peito Se é pra amar eu também amo Se respeitar também respeito Se é pra trair então eu traio Se é pra deixar então eu deixo E tu me forró E tu me forró O garanhão do peito O garanhão do peito A pegada que é gruta Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Como o vento da fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Com você vou carregando Toneladas de paixão Alô moça Vem no meu peito desgrama Pra que não chechinha Um céu no seu Deus Um moral de São Paulo Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta Do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira E acendi feito uma brasa Como o vento da fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair vendo uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas de paixão Bate o frio E eu fico sozinho Parado pensando em você Se é amor Não sei Lembra essas veem E no peito o coração Que me pede pra te esquecer Se é amor Não sei O que vou fazer Bate o frio E eu fico sozinho Parado pensando em você Se é amor Não sei Se é amor Lembra essas veem E no peito o coração Que me pede pra te esquecer Se é amor Não sei Como te esquecer Eu vejo teu rosto em meus sonhos O teu beijo me faz feliz O teu corpo me fascina O teu corpo me fascina Esse meu coração Que só pensa em você Bate o brilho e eu fico sozinho parado pensando em você Sem amor, não sei Lembra essas vêm e no peito o coração que me pede pra te esquecer Sem amor, não sei O que vou fazer O que vou fazer O que vou fazer Fala pra mim, meu amor, o que é que eu faço sem você? O que vou fazer O que vou fazer E vou me for Eu nunca pensei que também fosse acontecer comigo O que acontece com vários amigos Eu não queria correr esse risco De me apaixonar por alguém E mesmo estando longe me faz tanto bem Me faz ser quem eu sou Me faz pensar no futuro Eu penso em você Mas ainda quando eu vou dormir Fecho os olhos e posso ver O dia da gente se unir No altar Você tiver um branquinho de terninho preto A gente colocando as alianças nos dedos Esse é meu desejo Esse é meu desejo O que é meu desejo O que acontece com vários amigos Eu não queria correr esse risco O que é meu desejo De me apaixonar por alguém E mesmo estando longe me faz tanto bem Me faz ser quem eu sou Me faz pensar no futuro Eu penso em você Mas ainda quando eu vou dormir Fecho os olhos e posso ver O dia da gente se unir No altar Você tiver um branquinho de terninho preto A gente colocando as alianças nos dedos Esse é meu desejo No altar Você tiver um branquinho de terninho preto A gente colocando as alianças nos dedos No altar Você tiver um branquinho de terninho preto A gente colocando as alianças nos dedos Esse é meu desejo Meu desejo Casa comigo, bebê A putaria vai começar Chama! Chama! Essa carinha de malandra Mordendo a boquinha me desmonta Não demora muito Já tem roupa no chão Abre o teto da nave Hoje não embaça não A putaria vai rolar dentro do caça Ela perde com carinho Ela sabe o que eu faço Taco, taco, bem malvado Taco, taco, bem malvado Então senta Eu taco, taco até o fim Na reboladinha a gente encaixa gostosinho Então senta Então senta Eu taco, taco até o fim Na reboladinha a gente encaixa gostosinho Taco, 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 em malvado Taco, 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 em malvado Estouro, papai! Estouro, papai! Eu taco, 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 em malvado Explodiu, papai! Coupa Lá, 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 lá Coupa Chama Coupa Se balança Se balança Se balança Se balança Meu Deus, olha quem chegou Toda saliente Tá tocando o terror Dançando ali na frente Meu Deus, olha quem chegou Toda saliente Tá tocando o terror Dançando ali na frente Essa menina é um tesão Olha o movimento, ela faz com o rabetão Essa garota é explosão Vai mexendo a raba, batendo o bumbum no chão Ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba Ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Que que é isso, moçada? E se balança, se balança, se balança Um céu no CD's, um moral de São Paulo Meu Deus, olha quem chegou, toda saliente Tá tocando o terror, dançando ali na frente Meu Deus, olha quem chegou, toda saliente Tá tocando o terror, dançando ali na frente Essa menina é um tesão Olha o movimento, ela faz com o rabetão Essa garota é explosão Vai mexendo a raba, batendo o bumbum no chão Ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba Ela mexe com a raba, ela mexe com a bunda até se sobe Ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba, ela mexe com a bunda, ela mexe com a raba, ela mexe com a bunda até se sobe Deixa que o garanhão, que o garanhão garante, bebê É não? E porra, se embora a bala sai, vem E pelo horário da mensagem eu já vi que é ela Nem precisa olhar na tela pra eu descobrir Ela tá com saudade da pegada quente Quando zera na balada, vem atrás de mim Vou preparar o ambiente, vou pôr um som envolvente Vai ser gole na cama, festa no colchão Ela já tá chegando toda animada Eu nem fechei a boca, bateu no botão Foi tome, 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 tô matando a sua sede A cama tava tendo toque, toque na varede É tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que, é que a danada tá gemendo Foi tome, 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 tô matando a sua sede A cama tava tendo toque, toque na varede É tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que, é que a danada tá gemendo E pelo horário da mensagem eu já vi que é ela Nem precisa olhar na tela pra eu descobrir Ela tá com saudade da pegada quente Quando zera na balada, vem atrás de mim Vou preparar o ambiente, vou pôr um som envolvente Vai ser gole na cama, festa no colchão Ela já tá chegando toda animada Eu nem fechei a boca, bateu no botão Foi tome, 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 tô matando a sua sede A cama tava tendo toque, toque na varede É tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que, é que a danada tá gemendo Foi tome, 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 tô matando a sua sede A cama tava tendo toque, toque na varede É tome, 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 o dia amanhecendo Inheque, 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 assim comigo Oi tome, 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 tô matando A cama tá batendo, toque, toque na varede Oi tome, 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 o dia amanhecendo Inheque, 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 a danada tá gemendo Oi tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na varede É tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que a danada tá gemendo E é que, é que a danada tá gemendo E é que, é que a danada tá gemendo E é que, é que a danada tá gemendo E é que, é que a danada tá gemendo